Começou a acontecer aos poucos. Eu chegava em uma sala e eu falava alguma coisa. E nada acontecia. Eu dizia, abaixa a televisão, por favor. E ninguém me respondia. Eu dizia, então eu tinha que falar mais alto. Abaixa a televisão, por favor. Até que eu tinha que ir e abaixar a televisão. E eu comecei a perceber em outros lugares. Um dia eu e meu esposo estávamos em uma festa por mais ou menos umas três horas. E eu estava pronta para ir embora. Eu estava cansada. Eu olhei em que ele estava conversando com um amigo do trabalho. Eu fui até ele. E ele continuou conversando. Ele nem olhou para mim. Foi aí que eu comecei a juntar as coisas. Ele não me vê. Eu sou invisível. Eu sou invisível. E eu comecei a perceber mais e mais. Eu fui levar meu filho Jay na escola. E a professora dele falou. Jay, o que é essa com você? Ele respondeu. Ninguém. Tá, ele só tem cinco anos, mas ninguém. E eu me reuni um dia com as minhas amigas. Nós estávamos comemorando a volta de uma amiga da Inglaterra. Jaynes tinha feito essa fabulosa viagem. Ela estava falando, falando sobre os hotéis que ela tinha ficado. E eu comecei a perceber as mulheres que estavam à mesa. Eu tinha feito minha maquiagem no carro, né? A cabinha do lugar. Tinha colocado um vestido velho, porque era a única coisa limpa. E meu cabelo sujo, preso em uma banana. Eu olhei todas tão bem vestidas. E eu me senti simplesmente patética. E a Jaynes virou pra mim e disse assim. Eu tenho aula pra você. Era um livro sobre as grandes catedrais da Europa. Eu não entendi. E eu li a inscrição dentro do livro. E dizia, com admiração pela grandeza daquilo que você está construindo quando ninguém vê. Vocês não conseguem nomear as pessoas que fizeram essas catedrais. Você for ler os livros e você vê essas monstruosidades. Quando você vê na base da folha tudo que você vê. Construtor desconhecido, desconhecido e desconhecido. Eles entregaram a vida deles inteiras. Sem saber se eles receberiam crédito algum. Conta a história de um desses construtores que estava carvando um pequeno pássaro numa coluna. Que ia ser coberto pelo teto. E alguém chegou pra ele e perguntou. Por que você está desperdiçando o seu tempo? Uma coisa que ninguém vai ver. E ele respondeu. Porque Deus viu. Eles confiavam que Deus via todas as coisas. E dia após dia eles iam pra esse trabalho. Eles sacrificavam suas vidas pessoais. Algumas dessas catedrais levou mais de 100 anos pra ser construídas. Isso é mais do que uma vida inteira de trabalho de um homem. E dia após dia eles se dedicaram pra um trabalho que eles não teriam concluído. Pra um edifício que não levaria os seus nomes. Um autor chega a dizer que nenhuma grande catedral será jamais construída novamente. Porque pouquíssimas pessoas estão dispostas a se sacrificar a esse nível. Meu Deus. Eu fechei o livro e foi como se eu escutasse o Senhor dizendo pra mim. Eu te vejo. Você não é invisível pra mim. Não há sacrifício pequeno demais que eu não percebo. Eu vejo cada bola assado. Cada ponto de costura dado. E eu sorrio sobre cada um deles. Eu vejo quando... Eu sorrio sobre cada um deles. Nada é pequeno demais pra mim. Nada. Eu vejo todos. Eu vejo cada lágrima de decepção. Quando as coisas não vão do jeito que você gostaria que fosse. Mas lembre-se. Você está construindo uma grande catedral. Ela não vai ficar pronta no seu tempo de vida. E infelizmente você nunca vai poder morar nela. Mas se você fizer ela bem. Eu vou morar nela. Eu vou morar nela. Eu vou morar nela. Às vezes a minha invisibilidade parece uma aflição pra mim. Mas ela não é uma doença que está apagando a minha vida. Ela é a cura da doença da auto-vandória. Ela é o antídoto para o meu próprio orgulho. Mesmo que os outros não vejam. Mesmo que eles não saibam. Eu não quero que um dia o meu filho voltando da faculdade com um amigo. Diga pro amigo dele. Você não imagina o que a minha mãe faz. Ela acorda às quatro da manhã. Ela faz sem quantos tipos de bolo. Limpa toda a casa. E ela faz de tudo. Eu não quero que ele diga isso. Mesmo que eu faça todas essas coisas. Eu quero que ele queira voltar pra casa. E eu quero que ele diga pro amigo dele. Você vai amar o estardar. Amém. Mesmo que eles não vejam. Nós não fazemos pros outros. Nós fazemos pra ele. Nós nos sacrificamos pra ele. Porque ele vê todas as coisas. Então vamos orar. E pedir que o nosso trabalho. Se mantenha como um malamento. Diante do nosso grandioso Deus. Amém.